Penso que vocês, cada dia tem mais, que para ser visto assim prestar uma liturgia, é preciso de uma formação para nós sentirmos o que a igreja nos orienta, e sentir também a melhor maneira como nós podemos, diante dessa ação litúrgica, nós prestarmos o culto, a atitude assim de ouvir a palavra do Senhor, o coração dela, no sentido também de termos o nosso joelho, o nosso coração, prestar o culto ao nosso Deus, e nós de fato sentir, através dessa ação, a presença, e ainda mais esse Espírito de Deus, que não só presente, mas quer transformar cada um de nós, e toda a comunidade orante, de fato, no momento de realização, e muitas graças, entre sentido e vida que nós temos, como filhos e filhas, do mesmo Pai, redimidos pelo Senhor, a força do Espírito. E todos também, estão empenhados conosco, vivendo vocês, enquanto aqui na nossa Assembleia de César, em março de 2019, vivendo vocês aqui, como um terceiro de muitos, já fazem parte desta casa, no sentido de presença, no sentido de busca, e também de representatividade das paróquias. Então, na medida em que vocês estão aqui, é sinal que vocês também estão conscientes desta necessidade que a nossa diocese nos propõe, a formação permanente. É uma linha que, juntamente com até mais, é a conversão pessoal e pastoral, com as pequenas comunidades, e a direção missionária, as prioridades em chefe, as linhas, assim, fundamentais de toda a nossa ação evangelizadora, diante do nosso prêmio, que é o oitavo prêmio da Bíblia de César. Obrigado. Obrigado. Obrigado.